Sentimento de dever cumprido. É assim que o governo de Alagoas, por meio da décima edição do governo presente, possibilitou aos alagoanos mais qualidade de vida, com estradas, segurança, melhorias na saúde e no desenvolvimento social. Mas é uma alegria muito grande, né? É ver as pessoas felizes, ver que o governo realiza sonhos antigos. E nós estamos chegando ao último dia do governo presente. Esse é o penúltimo evento. Daqui eu ainda voo a São Sebastião, fazer lá a inauguração da estrada do Curralinho, que também é um sonho muito antigo, que foi realizado agora. E aí o governo presente chega ao final. Mas eu chego ao final com o sentimento de dever cumprido, com muitas entregas na região. O governo marcando presença em todas as cidades, se aproximando das mulheres, das crianças, dos idosos, fazendo ações na segurança pública, na educação, na saúde, na infraestrutura rodoviária, no abastecimento d'água. De maneira que é o governo de Alagoas se desdobrando para cumprir o seu papel. Legenda Adriana Zanotto